O Barreiro está a renovar a rede de iluminação pública por sistema LED. Finalmente estamos a fazer uma intervenção que já há muito esperada, que é mudar mais de 11 mil iluminárias no Conselho do Barreiro, todas para LED. Isto vai ter aqui assim impactos, eu diria, muito grandes em todo o Conselho, desde logo, porque vamos reacender iluminárias que estavam há muitos anos apagadas, dando mais segurança a todos. Mas depois também vamos mudar todas as iluminárias, tudo o que é iluminação pública no Barreiro para LED, todas de luz branca, o que vai dar, desde logo, não só uma maior segurança, um maior conforto, mas também vai ser muito mais sustentável do ponto de vista ambiental e obviamente também muito mais sustentável do ponto de vista financeiro para a autarquia. Este sistema é equipado com terra gestão, o que permite também um controle mais eficiente das falhas de energia no espaço público. Estamos a mudar os LEDs, finalmente, depois de um percurso longo, eu acho que não poderia viver a melhor altura, uma altura em que o país e o Barreiro vai precisar de um dinamismo extra, de um pulsar diferente para criar novas dinâmicas, para sermos também autarquias, o gatilho deste desenvolvimento económico que vai ser necessário para manter empregos, para manter investimento. O Barreiro dá o exemplo e começamos hoje a mudança de todas as luminárias da cidade do Barreiro, uma frente de trabalho muito forte, com sete equipas em simultâneo por todo o Conselho, eu acho que vai ter um impacto muito grande, vai gerar poupanças muito importantes. Se já eram importantes as poupanças desta ação que a Câmara vai levar, depois deste enquadramento da emergência pandémica, certamente se revestirá de outra importância, para também a Câmara continuar a investir e a continuar a melhorar o nosso Conselho. Nós há 12 anos criámos a S-Energia, a Agência Regional de Energia, num consórcio com os concelhos do lado, mas por nossa iniciativa, por iniciativa da Câmara Municipal do Barreiro. Já na altura a preocupação era, de facto, o uso racional da energia, portanto nós temos de ser eficientes na forma como gastamos energia, para pouparmos do ponto de vista do ambiente, para pouparmos do ponto de vista dos recursos financeiros que não são ilimitados. Ao nível da eficiência energética, já fizemos intervenção para substituição de toda a iluminação nas escolas que são da responsabilidade da autarquia, portanto por LED, tratamos neste momento também com o projeto Eco Desafio nas coletividades, nas IPSS, onde já fizemos dezenas de projetos de substituição de toda a iluminação, portanto por LED e agora é também naturalmente com muita satisfação que vemos, ao nível da iluminação pública a ser feita esta substituição por tecnologia LED, que vai permitir uma poupança na ordem dos 60% em termos daquilo que é os gastos atualmente feitos com, digamos assim, as tecnologias normais e com esta tecnologia mais recente, digamos assim, mas que felizmente se vai banalizando hoje em dia. Um investimento que tornará o concelho do Barreiro mais sustentável e mais seguro. Obrigado. 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 Obrigado.